Música Olá, meu nome é Leandro e hoje eu vou fazer uma gameplay de Free Fire Então, vamos lá Ó, entrou rápido, tem jeito e demora Tem que explicar aguardando vários segundos, né? Dessa vez entrou rápido Na outra temporada eu comprei o Passe de Elite, por isso que tem essa roupa aqui Mas nessa temporada eu não comprei não, porque... É meio caro, né? Passe de Elite Deixa eu ser atropelado aqui Deixa eu ver se eu vou dar sorte, mas pro tesouro vai sair num bom lugar É, mais ou menos Poderia ter saído num lugar pior, né? A maior parte das pessoas pula aqui na Pet, né? Ou na Factory Pimazar Naquele lugar não pula muita gente assim não Música 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 É, não veio nada muito bom não. Aqui também tem a mão. A gente vai sair mesmo. A gente vai sair mesmo. A gente vai sair mesmo. Dêem dicas e sugestões do que vocês querem que eu faça aqui no Free Fire, o que vocês querem ver, que na medida do possível, né, assim, não falem coisa impossíveis não, né, que aí fica difícil, né. Se for possível, eu vou tentar no máximo, é, cumprir alguma missão, alguma coisa assim que vocês querem que eu faça. Eu não sou um jogador pró, profissional, né, eu sou, mas eu sou noob também não, eu sou intermediário, um jogador normal. Então, talvez eu dou algumas nubadas, né, eu faço algumas nubices. Deixa eu ver aqui. Pode jogar fora. Eu vi uma moita ali, eu pensei que fosse uma pessoa. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Acho que precisamos usar um óculos. Meu jogo não tá num gráfico máximo por dois motivos. O primeiro é que fica um pouquinho pesado, né. Meu celular é o Samsung Galaxy J6, mas dá pra jogar num gráfico no máximo. Mas o segundo motivo é que gasta muita bateria, né. Bem mais bateria do que um gráfico suave. Tem gente ali na frente. Acho que eu vou arriscar ir lá. Ou melhor, esse lugar aqui tem muito item bom. É melhor não ir lá. É mesmo, é? Que talvez o povo pegou itens apegões, né. Eu vou morrer igual dos cara chegando lá. Eu não sou muito de ir na treta, não. Prefiro ficar mais campeão. Mas assim, um dia ou outro eu dou uma de louco e sai e mata no geral. Quando eu dou sorte também, né. Porque tem vez também, que em vez de matar eu fico morrendo, né. Se vocês estiverem escutando um cachorro de fundo, por favor, me desculpem. É porque eu tenho vários cachorros aqui em casa. Eu moro na zona rural. Eita, tem gente ali. Cadê? 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 Tô vendo ninguém. Que da hora. Eu vou vazar aqui. tem colete level 1 se eu tentar matar o cara ali se ele bobear vai morrer talvez ele tenha um colete bem mais forte do meu né uma hora ou talvez a tela do celular mesmo mexa de repente né mas não é que eu tô usando rádio alguma coisa assim é porque a tela do meu celular é bem comprida é aquela nova resolução lá eu acho que é 18 por 9 que se fala aí tem ótimo clico sem querer no canto da tela né aí a tela dele mexe de repente pro lado isso é chato tem hora que você tá atirando uma pessoa né de repente aquela vida do lado né a tela aí você pode tirar na pessoa você morre coisinha à toa e então o tono de granada eu tô achando cinco granada já tem vez que eu não acho nenhum outra vez acha que é demais quem sabe eu pego alguém ali ó o chefe pronto eu vou a luta lá Música As armas de pé que eu mais prefiro é a 12 ou o MP40 Mas geralmente eu uso mais a 12 Música Vou ficar campeando aqui, talvez venha alguém pegar o airdrop e eu vou dar um tiro nessa pessoa Música Agora de longe eu prefiro mais é a Famas Olha que bug dentro da minha casa Tipo Dentro da janela lá Todo mundo piscado doido Eu prefiro a Famas de ir longe né Ou a A grosa A grosa também é boa É uma ótima arma Ó Tem um cara parado ali Tem Ué Ou melhor, tinha né Será que o que ele tava fazendo? Só sei que ele não sabe nem da onde veio a bala né Ou melhor, ele sabe agora porque ele tá me insistindo Mas na hora que eu tirei Acho que ele não conseguiu ver não Hum Ó uma dica pra vocês Costumam pô Mina Bem em cima do Do negócio aqui ó Como é que é o nome? Desse loot aqui ó Aí quando a pessoa vai lootear Ela acaba sendo explodida É uma boa maneira de pegar As pessoas Porque tipo A pessoa vai lá de boa Lootear lá né Então a gente vai chegar lá em cima ali Vai ver explodida Ó 10 pessoas vivas Será que eu vou ganhar? É o primeiro vídeo que eu tô gravando assim De Jogando Free Fire normal né Porque eu já gravei outros tutoriales Mas Jogando normal o primeiro vídeo Será possível que eu vou ganhar? Na primeira partida? Hum Acho que não Só se for sorte Deixa eu ver aqui onde eu vou Aí eu vou aguardar aqui Aqui tá num bom lugar Estratégico Então eu vou acelerar o vídeo Pra não ficar chato Tá gente Ó A zona fechou bem longinho de mim Eu já vou ir lá Não vou esperar até o último segundo não Eu vou tentar ficar Aqui as casas ali em cima Vou tentar as três casas ali Tentar ficar na Onde é que vai ficar na zona Só falta aparecer a linha aqui e me matar agora Só falta aparecer a linha aqui e me matar agora Já avisei que vai ficar na zona Já avisei que vai dar merda isso Eu não duvido não Tem alguém aqui em cima Porque aqui tá um lugar bem estratégico Não tem não De momento Não tem não Tem não Tinha cheirante Olha o cara tá aqui embaixo Agora não sei se eu desço pra matar ele Ou se eu espero ele subir Ah não O jeito vai ser descer Olha tá o lugar Subiu 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 Eu disse que era noob né Acabei morrendo Subiu 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 Mas é assim mesmo Nem sendo pode ganhar todas as partidas As partidas né Subiu 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 Obrigado.